Oi, eu sou o Rony Martins e agora vamos ao 96 Acontece. Vem aí, uma das melhores festas do interior da Bahia, São João de Igaporã, com diversas atrações. Quem dá o recado é o Prefeito Neto. Gostaria de aproveitar aqui o espaço do site Guanambi FM para convidar toda a população de Igaporã em região para a festa junina que a administração Igaporã a serviço da nossa gente estará realizando a partir do dia 24 de junho, lá na Praça do Forró. As atrações começarão a tocar no dia 24. Esperamos contar com a presença de todos vocês. Será uma festa onde a administração Igaporã a serviço da nossa gente está se esforçando muito para dar segurança, para dar alegria, para dar todo o suporte para que as pessoas possam curtir o forró em paz. Obrigado, tenho certeza que Igaporã contará com a presença de todos vocês e tenho certeza que vocês não se decepcionarão com a nossa festa. Estão todos convidados, esperamos vocês em Igaporã. Um abraço, Neto. E hoje pela manhã, a Polícia Militar colocou nas ruas de Guanambi o seu mais novo efetivo. Os recrutas já estão fazendo o patrulhamento ostensivo da cidade. No próximo dia 24, o bloco Os Europas de Pindai saem às ruas agitando os fuliões. Tchau, tchau.